E aí galera, meu nome é Aslan e hoje a gente está aqui nessa cidadezinha que é no sul da Polônia, que é o paraíso para quem quer esquiar. Se esqui é barato, onde é o lugar mais procurado da Europa se esquiar. E eu vou mostrar para você esse pedacinho do paraíso. Então vem comigo. A gente está em Zavó, já é uma cidadezinha do lado de Zacopane. A gente preferiu ficar nesse lugarzinho aqui. Primeiro, porque não tem muito turismo. Segundo, porque é no meio do Parque Nacional. É um parque... é árvore para caramba. Árvore para todos os lados, é no meio do nada. A gente queria ter essa experiência de acampar num chalé no meio do nada. Então a gente preferiu ficar aqui. E vou te falar, altas doideiras aconteceram ontem já. Inclusive, eu ferrei minha mão, não sei se dá para ver aqui. Ontem a gente foi lá em cima para poder procurar um mercado. Entramos na propriedade privada, o cachorro estava solto, correu atrás da gente. Foi doideira. Eu caí, me esparramei na neve, ferrei minha mão. Mas está tudo tranquilo e eu vou mostrar para você essa cidadezinha que é maravilhosa. Bom, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse sul da Polônia, vem comigo que eu vou te mostrar como é que é. Bom, então já vou dar uma ideia para vocês de como chegar aqui, tá? A gente chegou pelo porto de Krakow, a gente pegou um carro lá e viemos até... Vou só colocar no mapa, Zavoja. Ou Zacopone direto. Dou a ideia para vocês. Gente, é muito gelo. Não deixe de pegar a Snow Chain, a corrente de gelo. Porque, na moral, a gente não conseguiu subir com o nosso carro aqui. Tivemos que deixar o nosso carro lá na porta, lá fora. Então, assim, já fica ligado que se você for para os lugares mais inóspitos, assim, tem que ter a corrente de gelo. Tá bom? A gente alugou esse chalézinho aqui. Chalézinho muito legal. Alugamos no AirBnB. Então, vale bastante a pena você alugar no AirBnB aqui. Deu 15,36 euros para 5 pessoas. Então, deu uma média de 107 euros para cada um. Eu acho que valeu muito a pena. Vou mostrar para vocês dentro. Vou mostrar a parte de fora. Esse chalézinho aqui, ele tem 3 quartos. Sendo para 6, 7 pessoas. Tem um quarto com 3 camas e dois quartos com 2 camas. Tem 3 banheiros, uma sala. A sala de baixo, a sala de jantar, a sala da sinuca. Cara, e a casa é muito completinha. Vou deixar o link para vocês aqui desse chalézinho. Porque vale bastante a pena mesmo o chalézinho. Que eu gostei demais. A dona super atenciosa. Então, vou deixar para vocês. Coisa boa. A gente tem que indicar de verdade, entendeu? Bom, agora a gente está indo lá para Cracóvia de novo. Para tentar pegar a corrente de gelo. Vai aproveitar. Vai dar uns tiros lá. No clube de tiro que tem lá. Vou deixar também o link aqui embaixo para vocês. Se for bom. Se não for, não vou colocar. Porque eu não vou indicar. Vou mostrar para vocês. Bom, chegamos aqui agora ao lugar do tiro. Cracóvia de Chute Academy. E a gente vai atirar lá. O meu pacote foi para 60 tiros. Deu 300 slots. E o da Natália deu 30 tiros. Deu 120 slots. Então, muito baratinho. O dela deu 26 euros. E o meu deu 55 euros. Aqui as coisas são muito baratas. E mais tarde eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo. E a direção. Dá mais ou menos uns 20 minutos do centro de Cracóvia. E desacopando. E dá mais ou menos uma hora e uns quebradinhos. Então, tem que acordar cedo para poder vir. Ah, não esquece de fazer o book no site. Lembrando que se você nunca for no clube de tiro. Não tem problema. Você pode vir tranquilamente. Eles têm pacote para pessoas básicas. Então, é só chegar e atirar. E aí E aí Se inscreva no canal. Ficamos agora de dar os tiros, super recomendo para vocês, muito legal, a galera trabalha muito certinho, eu fui bem, vou tirar uma foto para vocês aqui de como ficou o meu papel e galera, vale a pena a experiência. Bom, agora a gente vai para a Harenda, que é uma pista de esqui que tem lá em Zakopane. Essa pista de esqui, ela tem a parte de iniciante ou intermediário e a parte difícil, né, para quem já sabe esquiar bem. Então a pista é bem completa, acho que é uma das melhores pistas para se começar. Claro, em Zakopane tem para aquelas pessoas que não conseguem ficar em pé, você tem umas outras pistas que são bem, bem mais fáceis do que essa Harenda. Mas essa Harenda, ela é bem, bem legal. Então a gente está partindo para lá agora e eu vou mostrar para vocês imagens de lá. Bom, galera, primeiro eu cheguei aqui. Para esquiar, estou cansado para caramba, mas valeu bastante a pena, então vou deixar alguns preços para vocês aqui na tela, aqui em cima. O nome dessa pista aqui é Harenda, fica em Zakopane, eu gostei bastante dessa pista, alugamos todos, jaqueta, calça, o capacete, tudo, cara, e muito baratinho. A gente gastou, nós dois juntos, eu e a Natália, gastamos 42 euros para tudo, o esqui, com as calças, com tudo. Então você já fica ligado aí que aqui é um dos lugares mais baratos que tem para se esquiar, você gasta muito poucos eurinhos. E eu estou filmando de noite aqui porque a gente ficou até de noite, até quase fechar. Abre 9 horas da manhã e hoje está fechando às 8, então fica ligado nos horários e é isso aí, tamo junto. Então já larga a mão no like aí para poder me ajudar mostrando esse lugarzão top aqui e barato para você se divertir. Nessa parte daqui de trás aqui tem estacionamento, então dá para você deixar teu carro lá. Me parece ser muito seguro, não vou confiar, mas eu deixei minha câmera, deixei minhas coisas lá dentro e foi tudo bem, então não foi o sorteado da vez. Fica ligado que você acha aí que só porque a gente está na Europa não existe roubo dentro dos carros. Tem sim, tem bastante furto, eles quebram os vidros, mas hoje eu tive que deixar porque aqui não tem locker. Então você já fica ligado nisso aí e vamos lá que eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Além da pista de esqui, você também tem uma pista de patins para patinar no gelo, então já fica ligado. Essa lojinha que foi a loja, a gente alugou tudo, tinha um cara que falava inglês aqui, então foi tudo tranquilo. Mas eles já estão acostumados porque aqui tem bastante turista, então não fica com vergonha não. Tem restaurante, vou mostrar o restaurante para vocês a parte aqui em cima aqui. E tem também um lugar para você poder tirar dinheiro, porque ele não aceita cartão. Então você já fica ligado nisso aí. Uma outra dicasinha para vocês, não deixem de ir nas piscinas de águas termais. Cara, relaxa demais, dá mais depois de um dia cansativo de esqui, porque esqui cansa demais, tem que estar preparado e eu não sou nada esportivo. Então a gente foi duas vezes, fomos ontem e ontem e vai por mim. É um dinheiro muito bem gasto. Dá em média o dia inteiro, 25 euros, então é super baratinho para você poder curtir aquelas várias piscinas, hidromassagem, sauna. Cara, eu tenho certeza de que se você gosta de água, você vai custar. Vai por mim. Bom dia, galera. Hoje é o nosso último dia aqui, nosso terceiro e último dia aqui e a gente vai andar com aquela moto na neve. Eu não sei se eu vou gravar muita coisa lá, porque como é um esporte que pode cair, pode virar, eu não vou levar câmera grande, vou levar GoPro, vou fazer uns takezinhos para vocês terem ideia. E depois eu vou colocar nos comentários aqui os valores, qual que eu vou indicar para vocês e se vai valer a pena ou não. Então vem com a gente que nessa caminhada aqui os acopanem tem muita coisa para fazer. A tira deu ruim, a moto virou. Fala galera, acabamos de voltar lá da moto da neve. Cara, vale muito a pena, foi muito legal. É um rolê muito diferenciado e putz, mano, eu vou colocar na descrição aqui os valores e o local que a gente fez, tá? Então, de qualquer forma, eu já vou deixar aqui, deu 55 euros, uma hora de rolê. Cara, é suficiente e depois ainda tem aquele churrasquinho de linguiça deles aqui. Então, deu 250 slots, talvez, eu não sei quando você vai vir. Então, em slots deu 250, em euro hoje, deu 55 euros, uma horinha. Você tem como fazer o tour de 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas, o tour da madrugada. Cara, vale muito a pena. E se você está gostando das imagens até aqui, das informações, não deixe de colocar um comentário falando gostei para poder ajudar o canal a crescer aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí Amém. E para quem ficou até aqui, eu dou meu forte abraço, obrigado mesmo por ter ficado, por ter acompanhado, não se esquece de se inscrever no canal e dar aquele like para poder ajudar o canal. E gente, até a próxima, não sei qual será a próxima viagem, mas eu espero que seja em breve. Tamo junto e Deus abençoe geral.